vai exatamente aqui em hollywood na cidade que respira a maior indústria de filmes a indústria que produz entretenimento e que entrelaça o presente o futuro e o passado aonde o imaginário eo real se confundem nós queremos com você essa volta ao tempo não a volta simplesmente ao tempo crono ao tempo do homem não é como uma ficção isso não é como um filme verdade o que deus tem nos chamado é pra você começar agora a escrever um roteiro da sua história no timeline na sua vida você pode avançar no futuro quando você volta na essência do que deus plantou no seu dna se você quer conhecer o futuro que deus tem preparado na sua vida hoje você precisa no presente entender as sementes que foram semeadas na sua vida e que irão brotar no futuro então só que não foguete tipo de barba e aí